O que é que você mora? Qual é? Como é que você? Você já começa? É que eu sei assim, eu direto Amadurismo em si Eu sou a Flávia, para que eu faça outra pergunta Pergunta Clichê, para a morte? Eu tenho alergia a pergunta clichê Não, para a morte, não está, mas está batido Que coisa que é batido? Não está, chama pessoas que já sabem um monte de informações Está creu, houve coisas novas Está se achando Está se achando Ai, eu não vou fazer de ti a pergunta Porque são pessoas que estão sabendo a minha vida Que já cansam de responder Tipo, eu vou fazer uma outra pergunta E Moire, porque eu quero ter boas-vindas a... Qual que é a posição favorita? Dico Z O que é que você faz a pergunta clichê? Então, se você põe no começo assim É grande arranque Qual que é a posição favorita? Agachamento Uau, não esperava que você respondeu Interessante Obrigado por esse presente É um mimo, é que é um presente É um mimo Então, como um presente, não é? A minha China, a irmã, que alguém está em casa Leva sempre um agrado Um simpatia Qual é o bolo de cozer? Que ela, supostamente, é um bolo de esculate Que cai num dou Boa, trofugel Por isso que é assim Trofugel Tipo, volta a fazer Tanda Agora, como é que você? Essa vida É, linda frango de chuva Super cílio, amor Boa, tá? Aquela que é? O pintal de preto? Não, não Só subir para cima Só com aquele broda que vai te servir Pronto Broda, rapaz Broda, pôr o catrônio na cabeça Como é que você? Como é que você está na Portugal? Um misto de sentimentos Como é? Direitos Basicamente, resumindo Direitos É um misto de sentimentos Para morrer só fora Salões de família E outros desafios Não sei para morrer Então já para voltar a morrer no Rio Não sei Não consigo falar sério com o bolo Mas De que truque os pontos lá Qual que é mais difícil? De estar longe Quanto tempo você lê? Um ano lê Um ano lê? Um ano A ideia era ficar mais tempo? Ideia É Abraço oportunidades Nunca me vem Com uma ideia fixa E fica um ano Dois anos Três anos Mas deixa Vira levante Ou tem um sírio E a vira sempre Ou quem tem Embarca Nem os desafios E nem os projetos Mas acho que parte Mas Enquanto a Flá Difícil Manda Flá Mas Pronto Que te deixou Um bocadinho Embaixo E aquele sorário De casa Sorário De família Depois amigas Sorário De calor De mar Amigas Só na mar Bom Que te deixou Beira Beira Mar A cascais Aquela água Gelada Mã Qual que Boa relação Com o mar Você queria Perto do mar? Não queria Minha pai tem Casa na cidade Velha Desde que nasce Então minha mãe Põe na mar Mico Três meses De idade Cuidado O que está falando Minha gente Está aprendendo Mã Em começo Na área cedo E tudo Fim de semana Tudo Furiado Tudo Féria E me Cambaram Na cidade Velha Então Que tem Como Gostar De mar Na praia E Boa cidade Velha Está considerado Féria Boa cidade Velha 15 minutos Precisamente Féria Grande Féria De carnaval De páscoa Também Tudo Para a cidade Velha Minhas Colegas Eu levava Minhas Liceu Para não Dormir Fazer Festa Minha mãe Tinha Restaurante Lento Na féria Também Estava Estava Falar Mas Estava Mais Na mar Do que Estava Estava Propriamente Foi Sá Que os momentos Que te lembra Mais De infância Que te trouxe Mais Nostalgia Piquenique Piquenique Que sempre Que sempre Nota Nota Mais Grande Que Tem Um Certo Conhecimento Que Começa A Conecta Ponto Fala Ok Foi Que Que Acontece Com Quando Tinha Dez Ano Tinha Tinha Um Relacionamento Digamos Tinha Privado Ou Que Namora Com Portuguesa Também Tinha Público Muito Tive Essa Conte Bom A minha Tate Nem Acaso Foi Minha Escolha A minha Escolha Tem Um Relacionamento Mas Low Profile Para Mário Cozinha Vira Já É Bastante Exposto Então Põe Família Amigos Trabalho Cozinha Interagir Faze Tudo Então Às vezes A gente Falta Minha Privacidade Então Tem Determinar As Coz Que Tem Escolha Redes Sociais Nas Redes Sociais Tudo É Muito Bonito Mas Até Que Ponto Também É Que Esta Prejudica O Saúde Mental Então A mim Prefiro Fazer Escolha E Depois Eu Desculpe A minha Figura Pública Minha Namorada Então Ele É Obrigado A estar Exposto A Ser A Crer Mesmo Hora Que Estou Com Minhas Amigas Com Minha Família Fazer Um Story Fazer Um Foto Um Vídeo Não Pedir Permissão Se Põe No Instagram Isso Trabalhos Que Tem Nada A Ver Com A Outra Pessoa E Tem Que Respeta Espaço Tem Que Respeta Limite Tem Que Respeta Vontade De Quem Que Está Acubou Então Foi Mais Nesse Sentir E Depois São Outras Coisas O que Ninguém Sabe Ninguém Estraga Não Te Acredita Mesmo Nisso Não Te Acredita Mas Se A viagem Amanhã Para Moçoe Nesse Estas Não Não Acredita Para Moçoe Não Não Ou seja Acho Que Nós É Estão Linear Mas Tem Que Guarda Por Exemplo Um Projeto Um Investimento Um Relacionamento Algum Coisa Também Dispõe Por Exemplo Alguém Fica Grávida De Apoio Você Entende Também É Para Preserva Procabeça Para Preserva Pro Momento E Se Que Dá Certo É Que Mas Sabe Guarda Um Boca E Que Dá Certo Mostra O Mundo Se Que É Objetivo Ou Não Mas Eles Não Se Liga São Corredos Céus Estranho Tipo Botar Chamou Por Por Caso De Céus Mas Nunca Para Para Não Pensar No Abraça Tudo Tecnologia Que Está Bem Twitter Também Nota Abraça Treads Também Nota Abraça Stories Também Nota Abraça Nota Fózica Na Divulgação Nos Vira Nota Falha Rosta Na Câmara Todo Dia Mas Nunca Está Parvado Pensando Qual Preço Que Nota Paga Para Que Que Não Sacrifica E Tudo Isso Também Ao Encontro De Um Pai A Determinadas Áreas De Vira E Continua De De Privado Para Relacionamentos Mora Determinados Projetos Quem tem Quem Não Quase Revela Para Mora E Coisas Que Estão Em Construção Então Mora Também Expõe Coisas E Sempre Pronto Botei Concretizar Botei Um sonho Também Botei No mundo Antes De Concretizar Mas Faz Muito Sentido E Redes Sociais Acabam Mudou No Sentido De É Um Aprendizado Acredito Há Uns Anos Acredito Gossi E Doze Alguém Completamente Diferente Na Redes Sociais Na Rede E Por Causa Acredito Gossi Está Muito Mais Madura Não Sabe Exatamente Cosa Quem Crê Onde Quem Crê Chega Cale Quem É Nixo Cale Quem É Público Se Bem Que Os Últimos Doze Mês Doze Mês Dezembro Janeiro Não se dá um bocadinho Para a área Para uma Reestrutura Tudo Nha Conteúro Tudo Nha Branding Nha Imagem Pão Volta Com Com Um Novo O Novo O Catim O Novo Mas Enquanto Consegui Para Enquanto Consegui Tipo Que Pensa Na 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 Ego E Ter um bocado De Ser um bocado Narcisista Um Há pessoas Que estão sendo As sociais Que da França Também Trabalham A Branding Ou seja Tipo Artistas Em si Tem que ter um bocado Aquela E às Vez Pessoas Hoje em dia Não está chegando Que está Para Para Pensar Tipo Pode ser Uma pessoa Crescer Famoso Que O Sénas Que está Crescer Pessoas Mandando Mensagem Carlos Não Cres Mas Cres Cres Perguntou Cres 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 Fama De redes Sociais Não Para Cres 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 de ser famoso, para mudar e crescer com cheiro para prosperidade para prosperidade, então basicamente é queima aquele tempo para ser com cheiro, e hoje é com cheiro como complexo de eróstrato que é pessoas que basicamente fazem tudo possível para ser famoso nas redes sociais, tudo pela fama e não, não consta um monte muito, minha cabeça não falou, que é o que você está falando mas é o que você está falando, depois você é puto criança da cria, como que as coisas é normal, e que é e Calverde nunca tem filtro no Instagram, nunca tem pessoas que girem, tipo, o que você entra no Instagram para falar, que as coisas ali é para filtrar, que tem nada redes sociais de Calverde, que tem filtro absolutamente nenhum, principalmente na coisa que você toca, manda palavrão palavras obscenas imagens, e ainda é triste para morrer, às vezes por exemplo, é normal um criança está lá claro, o seu e-mail, o seu pai, o seu está scroll e vem um vídeo de algum alguém que está mandando um monte de boca o que você fica assim porque se fosse no português ou no inglês, está cortado logo óbvio ou está filtrado ou está, mesmo o Instagram está mandando abaixo isso é? não é estranho, e eu fiz um com redes sociais eu não queria fazer uma pergunta aqui na massa por favor eu quero ser mãe claro, eu quero ser mãe não, você está perguntando eu poderia crescer como hoje é que as pessoas forma como criança está criando as redes sociais e basicamente era por aí eu queria ser mãe e mim e tinha o beijo a quinta hoje as pequenotes mesmo na minha família minhas viciaram na tela ainda fica está pensando a mim cria na cidade velha cria na mar cria com canela cheio de pancada está inventando a brincadeira lá na moradia e isso também permite ou você está bem hoje a minha filha está criando com aquele dedinho antes de ter um ano só está scroll no telefone porque ele está a arma assustando Carlos está a arma assustando para ficar assim para morrer é tudo alguém é tudo menino só está fazendo é morrer que você está bem dribla que ele parte lá para morrer não tenho certeza mas às vezes é um escape de alguns pais que assim naquele momento que tem tempo se você está brincando com o menino ou se você está fazendo alguma coisa com o menino e dá o telefone ou o tablet para distrair naquele momento você está entendendo perfeitamente mas hoje em dia a vida está corrida não tem um data de que você está fazendo trabalhos mas é complicado e certamente nós em infância foi diferente a vida que diz 72 88 é 88 88 88 me di 92 quase lá perto e não teve uma infância que teve redes sociais e às vezes nós não estamos hoje e não estamos na condição que estamos hoje será melhor que também ser que as novas gerações começam com o amor e gosto com a inteligência artificial que tem tudo que usa pronto tudo que usa pronto voltando ainda um bocadinho para a boa infância boa adolescência boa adolescência como é que foi? foi sabe passando a infância na praia para passar a férias na cidade velha então está tudo fim de semana na cidade velha amanhã a minha estrutura é na liceu do meio de rampos e tinha minha geração boa minha geração receita minha geração foi uma geração que eu sabe geração de Alberto Nicole Júnior Arcadi Jean que os meninos todos sabem então eu tive uma alta que eu sabe na liceu então era aquela coisa organização de finalista comissão de finalista fazer jogos engarei dinheiro para final para não fazer uma festa matinei na bomba matinei na na shopping moeda foi te eu sabe te eu sabe e que as coisas que começa a namorar e travergindade e alguns meus colegas fazem paródias escondidas minha mãe sempre deixou fazer paródias minha mãe estava levando a bomba ainda estava a buscar a minha segurança de bomba de entrar dentro de bomba que oh Deus que vergonha mas ok que relação foi importante foi 100% como a minha mãe lembra-me com 14 anos minha mãe infância levou uma tiné na bomba que tem que fugir então sempre que eu crer se estiver dentro das minhas possibilidades eu estou fazendo paródias se não eu também eu entendo mas se eu eu tenho uma hora para casa eu tenho uma hora de ir sem estar em castigo ou sem ter que estoura também não não era não e a minha mãe estava falando não em castigo não e não nem assim não e aquilo não eu não sei mas trai o cavalinho da chuva e aquela relação foi tão importante tão importante para uma botei toda fase um monte de cabeça rígida necessário minha mãe sempre levou para a hora sempre eu não sei então tinha motivos e sempre foi aberta com a minha mãe dando camisinha dando pílula levando um médico para pôr com isso sobre sexo antes de entrar virgindade cano oranjo namorado conche tudo dando pílula dando camisinha explicando aquele tipo de relação ali também que não está hoje a mim um dia como mãe mantém com minha filha minha mãe hoje em dia é a melhor amiga isso sempre e que ele conversa que ele comunica sabe pôr com o filho é tão importante é tão importante é muito pôr com a mãe de sexo de pôr com a mãe de paródia de homens de tudo e ele sabe para uma boca tem que telefone uma amiga para pôr com determinadas coisas se eu pôr com a mãe que é um alguém que está lá para bom na direto na mariada e que até julgou se fosse manutenção na relação a longo prazo tinha que vir cada vez mais amiga muito mais e até parece contraditório fala sobre isso até parece controverso na Cabo Verde se eu tiga eu falo assim minha mãe está na camisinha pensa só na nossa realidade calvardiana é uma coisa que talvez está soa estranha na cabeça de pessoas mas o que eu aparo eu penso na prática tudo que as meninas que estão fazendo fora de casa que eu sei uma certa fase e que estão fazendo às vezes de forma inconsciente ou insegura eu falo assim será tão tipo estranho eu falo com o filho sobre sexo eu falo com o filho sobre sobre proteção sobre métodos contraceptivos você check e mais importante ainda Carlos de evitar doenças desnecessárias para a maioria não sabe mas bota até um namoradinho bota até um curte um um night stand e coisa que é primeiro fala de homem e faz assim camisinha ou um gatinho de camisinha ou é só hoje ou não está por lá fora alguma coisa mas se a mulher está preparada se ele tem aquela camisinha dentro de carteira se você é mãe um papel abertamente filha ou homem é obeso com a camisinha ou ele está tentando lhe brilho para morrer para ser apaixonada para usar a camisinha etc e se for um namorado pelo menos você está protegido só protegido e anda sempre protegido a amiga nem pensa em uma gravidez que busca plane a amiga começa a pensar logo para doença doença e gosta de aumentar ainda mais as doenças imagina onde que não está em uma era não está em uma altura em que doenças sexualmente transmissíveis podia diminuir para morrer informação que não tem mas não só aumenta para morrer provavelmente não tem nada a ver com informação para morrer se pessoas estão fazendo aquilo que está falado A, B e C para morrer mesmo com A, B e C eu falo passos exatamente o que eu tenho que fazer para alcançar alguma coisa para morrer que alguém está fazendo para morrer tem a ver com A, B e C tem a ver com sei lá integridade educação forma de estar na vida caráter e para morrer talvez também é que assim tão fácil e exemplos imagina vou ter uma casa onde que uma mãe por exemplo tem seus sete filhos ok porque tem alguma razão de que a mãe tem tantos filhos assim mãe que tem tantas condições mas aquele menininha que cria uma família assim se é que for uma pessoa esclarecida ou inteligente ou ambiciosa para aprender para saber mas é que ela quer crer eu tenho certeza que a mãe repita esse ciclo e já não odia ela em várias famílias definitivamente isso é e a mãe que a conta de uma mãe tem sete ou oito filhos e tudo está tudo direto agora para ter todo aquele número de filhos ela tem condições tem um apoio tem uma rede familiar que te ajudou você está psicologicamente emocionalmente preparada para dar conta de tudo que é um menino mãe sempre abdica desse tempo desse beleza desse juventude desses afazeres dessas coisas sabe dessas viagens desse dinheiro para aquela criança às vezes está percebendo uma mulher que resume a ser mãe como assim por exemplo faz 36 anos eu não sou mãe ainda mas ainda tem um certo pressão de sociedade sempre se perguntam o tempo está passando o horário biológico está bem e eu tenho um filho mais tarde quanto mais tarde é mais difícil é mais não sei o que mais não sei quantos tem um monte de gatilhos um monte de pressão um monte de pessoas mesmo nas redes sociais na hora que não está abrindo caixinha perguntas que mais não está recebendo é o namorado o que pensa ser mãe isso é basicamente que as primeiras duas perguntas que me faziam pessoas que têm aquele cuidado de de boba o caminho sabe dizer aquela pessoa e crer se a pessoa que crer tem filho precisa tudo direito também na verdade também sendo advogado do diabo e é verdade que mulher tem um outro relógio que é o tal relógio biológico mas imagina bo é uma pessoa saudável uma mulher saudável bota a coira de boba alimenta direito não se fala de visão de pessoas em relação a boba não se fala de boba tipo de boba tipo não se fala tipo pessoas criticam de tudo coisa esta fala de tudo coisa mas se fala de boba tipo dentro como mulher nunca é mulher mas talvez haja aquela pessoa de boba a mim para sempre um 14 mas porque você acha aquela pessoa de boba tipo exigência de olha às vezes não é fácil será que eu tinha hora de ser mãe e tal mas eu beijo então não é fácil a hora que tiver que acontece e tal acontece a hora que estiver preparado nunca o que está nunca o que está mas a hora que sente o momento que quer assumir essa nova mudança na minha vida não está aceitando de melhor forma mas a mim não se está fazendo tudo para não se sentindo as areias mudanças mas é um tema muito complexo é claro é um tema muito complexo ainda mais com a mulher ainda mais com a mulher recebe um monte de mensagens de meninas e com a mulher que você lida com o fato de ainda ser mãe para a mulher é muita gente fica um monte de coisa fica tentinha a cabeça não sei o que e com a mulher que você responde tem pessoas que você responde tem outras que foi no momento certo e pronto não acredito em pessoas te justificam de mais nas redes sociais nem só nas redes sociais por exemplo se você tem que ligar não responde um coisa é o que você responde não é o que você responde alguma coisa agora você faz uma pergunta que a pessoa que justifica que não sei o que fica constrangida com o que ele pergunta que você não sabe responder mas tem que responder não porque tem que responder porque responde porque responde mas uma pessoa você faz mesmo um esforço para morrer é que perguntar tem que te responder você é é é é é um tema tão complexo que sendo homem entende meu complexo nunca imagina o que passa no corpo e na cabeça de mulher e às vezes eu tenho um padrão que é mulher bonita para morrer mulher bonita ainda mais se eu é bem sucedida eu para expressão para um parceiro te vir cada vez mais longe ou mais afastado portanto tem menos pessoas que estão ao mesmo para uma mulher que gosta de namorar ou ter um parceiro que estão se baixo financeiramente tem que estar nesse nível ou mais a partir do momento que a mulher tem que explicar a homem certas coisas tanto para a mulher como para o homem o homem também olha que toda a mulher está ser mais do que ele está vir inseguro você ganha mais do que ele ou você faz mais coisas do que ele mas você tem que uma boa que é suficiente que ele é uma segurança também de homem ou seja todos os lados você complementa para que a mulher que é sucedida e é bonita você tem mais tempo para ter um parceiro que você fala ok que ele é ideal para mim é verdade é relativo para a mulher é relativo para a mulher por exemplo para mim nem é caso me torna uma pessoa extremamente exigente hoje em dia para ir para certos lugares tem que ser lugares que estão preenchendo que estão fazendo direito que ainda se sabe nunca se vai para um lugar só para a mulher não tem que estar bem você entende e acredita mas é complicado para morrer tem pessoas e pessoas e tem e vou para estabelecer como bom que a sua memória mas para estabelecer por exemplo objetivos e metas de bovira e vou criar alguém para acompanhar para somar para transbordar e não alguém para pôr para baixo para diminuir ou que você consiga acompanhar o ritmo e não tem tanta alguém no mundo tipo homem aceita facilmente isso uma mulher por isso que tem mulher que trabalha na casa que fica na cura de família e homem trabalha mas o contrário seria tipo um homem fica na casa e mulher trabalha mas hoje em dia tem tia homens assim no estrangeiro e que tem uma família não não provavelmente sim obviamente probabilidades não mas está na casa da cura de família e de tudo a fazer também é um trabalho é um trabalho árduo mora um qualquer é só para morir por esta ser um ferro que rebenta no meio de um magma de um vulcão mas imagina que qualquer coisa que daí folga ela é mora em gátia é mais difícil mas imagina imagina um mulher que é super bem sucedida e seu marido que é tão bem sucedido mas seu marido está apoiado incondicionalmente que está sentindo inveja que está sentindo frustrado que está sentindo nenhum outro tipo de sentimento negativo e está trabalhando em conjunto e acaba para sentir motivado para ser mulher peluta petiga em um nível melhor está criando um relacionamento saudável um relacionamento que tem uma boa comunicação um relacionamento onde tudo dos crê cria independentemente de quem que é mais bem sucedido ou que você cria como um nós dois nos levanta companheiro é que é uma competição é amor esse resumo é isso amor quer não só fala para a mão não só te apaixonar a pessoa acho que sim você descreve o estado acho que sim também foi carinhosamente ganha gasto a cor é bom hoje para não se sentir mesmo não se sentir mesmo uma emoção não foi sincero não se sentir mas foi sincero é muita expressa sempre porque é só para relacionamentos para a minha família para as minhas amigas é muita vibra com as minhas amigas por exemplo um Dilsa está fazendo CVMA na hora que eu estou indo ao palco no fim do evento está dando esse discurso a gente está chorando junto com ele para morrer estou em minha amiga lá de cima e que tem nada mais sabe na hora que minha outra amiga já faz um outro evento e está ligando lá de praia e está falando que é já não dá soldado na tua bijuteria é uma alegria a mim está vibra com as minhas amigas está vibra mesmo com a minha família com as minhas amigas e a minha empatia também talvez falte como está hoje em dia a empatia no mundo na nossa sociedade bate-me essa mão se é bom botem pessoas que são empáticas com o bom a mim tem boas referências a mim não é não é um flow de coisas que estou de mariar ou de direito a mim tem minhas referências e pessoas em círculo de amizade é pequeno mas pessoas que têm aperto é o melhor possível isso é está sempre lá para mim sempre está apoiando sempre e é recíproco é de todos os lados é que é só só de um lado você entende e é bom porque é uma pessoa que vibra com o sucesso vibra com os projetos vibra de verdade o que significa às vezes de verdade o que significa às vezes a pessoa está no piso zero e você está tendo a começar a força e a força não é que as coisas mas a partir do momento que começa a pagar dinheiro e está tendo sucesso ou então por exemplo apresenta um amigo de boa com alguém um projeto uma ideia não é o que ele quiser não é o que ele quiser não é o que ele é só você entende mas se crer um curso que probabilidades e que dá certo o bobo tem que fazer o papel de amigo e que dá certo se você vai para fundo do poço não está o idiota tem que ser um bocadinho realista também é o brother Kevin Arizona um crescer modelo é o Kevin é o teu metro e cinquenta que ele é bullying não sei mas é verdade a pessoa está chamando de pequeno o que ele está fazendo que ele é bullying não tem coisas que a minha também falou de projetos nunca falou de você está dando exemplos de tipo pessoas chegam tem um projeto de ser jogador de futebol a boca tem 2p você chega com você que não se falou tipo não tem que estar falando Samira você tem um perfil para ser modelo você chega tenta jogar bola ou tenta canta por exemplo sei lá não está chamando pessoas tipo ou tu coisa tipo com mulher bonita para uma mulher bonita você tem que ser modelo independentemente de tudo pode ser boa na muita área ou seja vou ser modelo vou estar com o chip instalado vou ser bonita vou estar com o chip instalado para ser modelo ou para ser apresentadora tem muita gente que está falando não é que tem que ser apresentadora que ele também que ele também tinha o controverso para morrer que beleza ai ui calma ele para morrer me imporcer num mulher bonita mas para outro fulano não pode ser nada de piscina desculpa lá mas a mim tem que ser advogado ideal tem um padrão tem um padrão que nós graças a Deus você está desconstruindo natural é que é para morrer é que é para morrer você está desrespeito aquela pessoa acha-me ela é menos bonita não está concorda ela é menos bonita não está com ela para hoje para hoje se beleza realmente como é não estou com ela só o rosto não está com ela pode ser a pessoa mais feia do mundo você está então mas mesmo na beleza física que aquele que só está para apelir só rostos um padrão tudo muito bonitinho aquela que eu quero dizer meu belo tem tchau pessoas estranhas diferentes não sei o que que é bonito é bonito de ser maneira por isso que isso foi uma beleza é um conjunto é só um rosto tem tantos modelos que é bonito Máquita faz trabalhos incríveis tem tantos apresentadores que é uau Máquita é excelente na coisa que você está fazendo na comunica então é por isso beleza é beleza é teo relativo beleza é ter o pin de alguém é bom você está comparando com alguém que sabe jogar futebol e quer jogar futebol que ele é um talento Boa e ciumenta Não era Boa era Não era uma versão que até existe mas era ciumenta hoje em dia nunca é ciumenta nunca é ciumenta para morrer tudo é é uma construção tudo é conversável tudo é comunicável e quanto mais claro aberto for com pessoa menos risco de puxar de ciúmes ou de puxar de caçar com situação para morrer sim nós temos um nível de comunicação que está ali e confiança que é um bom de ciúmes que é até mesmo que é ideal para mim que não que não goste de ter e ter aquela confiança de falar eu vou poder sair à vontade vou poder sair com as amigas vou poder fazer aquele que é mas como nós não temos aquela confiança tão grande eu vou tempo para mim meu tempo é bom então eu não sei que não sai mas não faz nada que não está mas cai na infidelidade por exemplo lá está e não nunca pode nunca pode resumir as saídas por exemplo se uma mulher sai ele só se um homem sai ele só mas se sair para atrair que ela sai a incerteza absoluta mas que pode e até para morrer e até para mim está a gente se a hora que formam um casal o que é tão importante é a mulher continua com as suas amizades e o homem continua com as suas amizades e em conjunto nós estamos novas amizades mas nunca descartam os amigos aquele amigo que tem que sai na paródia que joga bola aquela amiga que gosta de tomar aquele vinho que gosta de ir à janta fora de fazer aquela parodinha também mantém sempre sempre para morrer pior coisa que tem é um dia afastar de suas amigas um homem afastar de seus amigos para morrer uma relação que ela está falando a longo prazo e que ela funciona o bom é que cada um tem esse círculo de amizade e depois nós bem construí junto para morrer senão também de adolescência vou passar eu falo eu tenho adolescência sabe se não explicando depois a seguir como é que você faz um bastudo a fora Brasil não é? não vai Brasil não vai Brasil não vai Brasil para morrer naquela altura está na moda Canárias Brasil Portugal muitos colegas de meu foi Brasil também então eu também decidi ir para ir Brasil como é que turismo turismo e hoteleria sempre queriam ser apresentadora tipo comunicadora nunca pensa em ser apresentadora nunca mas minha mãe já fazia vários programas de televisão já me com minha mãe de televisão N vezes nunca pensava em ser uma apresentadora claro que sempre teve minha veia artística fazia 10 anos de dança do ventre eu apresentava na escola eu trabalhava sempre cá no antigo Brasil para ganhar um dinheirinho extra eu entra na moda como tinha altura então coxona o que eu contratava era para propagandas de televisão ou de sapato de carteira mas nunca passarela só é para moda sim sim países que tinha altura países que tinha corpo o padrão da modelo então sempre teve aquela cena de palco aquela cena de expõe e ganha bom troco na Brasília próprio mas que uma mulher que teve um sonho de ser que hoje trabalha naquela área mas que teve um sonho que estava nesses planos e que basicamente da tua para não de boa porque era uma coisa que você tinha na cabeça olha minha antiga de curso de forma na turismo e hotelaria antiga de curso não sabia de trabalho ou na hotel ou na agência de viagem ou mesmo no ministério de turismo da um up na capo verde blá 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 nossa estava aí logo estava coisa bem planada tinha ideias na cabeça pensa na turismo para morrer morrer em cria na cidade velha e sonho de apoiar tinha então instância turística já não tinha restaurante e mais tarde teve quartos para turistas não sei quem eu foquei ainda faz turismo e hotelaria ainda ajudei as gentes com cidade velha cá no meu primeiro trabalho foi num restaurante eu falei assim não restauração que é uma coisa que incrível eu era gerente de um restaurante só que não esquece restaurante é para quem que gosta mesmo daquilo depois Gilson de Lima essa briba XPTO então eu falei também esteve um ERP na altura não está sem trabalho mas esteve de trabalho foi ok noite sempre na festa sempre 10 pequeno na festa de comissão de finalista na cidade velha minha mãe tinha restaurante então eu estava festas 20 semanas fim do ano e tinha amigas mais grandes que estavam festas então eu estava mesmo eu falei ok é uma coisa que gosta mas trabalha de noite a longo prazo também que é uma coisa muito é duro então tem 4 anos mais ou menos na XPTO naquele entretanto na XPTO Margarida Margarida de Somos Cabo Verde eu falei é que tinha muita arte mas eu fazia publicidade para a telecom fazia publicidade 10 a 15 anos para a telecom para a televisão é sério então publicidade quem tinha 15 anos quem fazia para a televisão ela foi antes do Bar Brasil antes em Bar Brasil então Margarida Franciou é muito uma boa bonita tem imenso jeito não queria fazer um programa gravado nossa conta com mais duas meninas que na altura era Neina com Sandra Alicia não fazia um programa gravado mas o programa gravado eu não sei eu gravava mil vezes bota e dita bota e repite lá que surge Criola Magazine é não fazia Criola Magazine depois tem três meses na marca houve uma tinha casting de show da manhã bom eu não fazia Criola Magazine pode ir para um outro programa né um começo que gosta da cena e depois lá estão entram na televisão só que em direto com o gravado é duas coisas diferentes né ui como que foi experiência de grava nossa era o que Sandra Neina e bom eram três então já foi aquele programa de vez em quando eu gostava então já foi tipo esse programa que eu estou em quando eu estou arrumando a casa não estou se eu falasse o que eu gosto de saber para conhecer o Criola Magazine é um programa curto que eu estou a faixa sim é fixe é tipo faz uma show ali na Portugal é e tem uns meninos também bonitas cada um vai para uma área já foi está aparecendo sempre grupos que teve tipo rivalidades entre nós não nunca até para a morte claro a gente vibra com o sucesso de Neina Dacia mas Sandra também consegue estar fazendo nas redes sociais como uma infra extraordinária que lê também tem inspirado bastante e é bom hoje as minhas colegas com seus percursos com seus caminhados com seus jornados de vida independente de mim de reais que escute de tantos projetos que eu tenho e tantas coisas que já vou fazer um menino que entra nas áreas de 15 14 14 anos hoje ando para o percurso eu tenho fracassos que eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tenho fracassos normalmente as pessoas que eu tenho uma pergunta que eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tenho artista normalmente tem dificuldades na fala sobre o fracass como você fala de sucesso e é bom falar de sucesso mas às vezes é bom para a pessoa sair fracassos teve portas que fica frustrada com seus coisas já tem que incapaz claro claro que sim tanto coisa que não era muita fase e no momento que era certo não era para mim não não eu tenho como fracasso mas eu como lição de ter um tchau apresentação que eu que eu que que eu 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 que eu que eu teve um vídeo de boa no Instagram eu falo assim calma aquele vídeo aquela reportagem que eu faz na Creole Kings você está meio fusca eu cantava não 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 tinha o barulho de mim que estou com que pessoas estão papia nunca estão ouvindo que alguém está flã está meio na off e depois não está catálogo artistas no meio de seus shows você entende e antes em barulho com artista não 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 rádio lá está espera tem bens com câmera também então fica apertado fica assim às vezes tem situação de artistas principalmente é o que você vai fazer com as reportagens principalmente na festival na show é complicado por exemplo um artista que ainda foi claro que toda vez que está fazendo alguma pergunta ou entrevistar e cada vez está melhor é condizer gostou é um jovem que luta sempre para ser sem melhor versão e que ele sabe e cada vez que entrevista condizer sente aquela evolução e ainda fica tio feliz tio feliz mesmo não ele é um artista que já não falava também um vez e é um é um conselho que vem durante eu depois ele é tio sábio eu não sei sábio 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 calma não é um rapaz que se fórmula de atuar na palco e se fórmula como artista funciona muito bem funciona direto por isso que ele tem um ele cria um follower ele tem shows cada vez mais ele está na qualquer show pode ter qualquer artista a encaixa sempre bem naquele show ele é um estratega também né tudo é estratégia de marketing em tátia meto uso tio a ser favor o marketing certo de que as poucas pessoas estão contra a cola é sempre sério sempre não sério não na sentido sim não na sentido tipo ele é circunspecto ele é tipo uma pessoa que está sempre não ele é tipo na boa na de ser ele está sempre sempre trabalha está falando como o normal no conselho está falando de projetos abertamente que o bota não conseguiu focar hoje a mim foi sim foi sim foi sim e as vezes como o que está sabe o que tem ideia de que o mundo é que entra com certas coisas e focar o que está focar ali então ele não conseguiu durante eu ele está em um excelente caminho e queria estudar ele para ter cada vez mais sucesso como por acaso é um alguém que está surpreendendo sempre é bom rapaz tem coisa que hoje na futuro faz igual se termina o curso de apresentador de televisão para o homem esteve tinha um curso mesmo a sério um diploma e surgiu um convite de uma escola de arte na Cascais que fazia parte de primeira turma de artes performativas que é para ser atriz ou de teatro ou de filme ou de novela e até engloba um monte de arte dança música cenário produção interpretação e tudo e como na televisão estou em minha cabeça como atriz você gosta? ui tem horas que gosta de uma hora que ainda está naqueles aulas de interpreta uma hora que há aulas de canta de dança ou de cenografia para uma hora dessas danças ali está para o contemporâneo para balé para não sei quanto eu tenho que estar em revelação então fica assim cago coordenação motora para fazer dança contemporânea até mais dos crioulos nem a turma da birra mas nunca pôr um full análise incrível ricky mas epá você está hoje você está o curso ali já está o curso de apresentadora como é o futuro para ti a minha está chama aquele curso fora a parte de tornar uma atriz mas está trazendo um plus para que seja apresentadora para bom na televisão você acaba para ganhar determinados vícios vícios de uma que apresenta então eu quero dizer que esse curso faz todos os vícios literalmente a minha zona de conforto para ser versões que nunca boate a serba então eu acredito mas hoje em riva de palco é muito mais livre que tem certas vergonhas com o corpo com a expressão corporal com o olhar com a maneira de papia então eu tenho essa arte de dar imenso nisso eu acredito que ele só acrescenta na como apresentadora mas eu ainda continuo eu tenho a cabeça ainda para um longo tempo na apresentação seja na televisão na eventos na qualquer que for você tem trabalho sempre? sempre? como quem diz? tem as marcas que assinam comigo mais um ano e esteve logo no início de janeiro que embaixada com o virão que apresenta ali na portugal não sabe apresenta miss cabo verde na paris já só confirmaram para um outro grande evento que ainda reflá ainda na portugal na cal verde e também está rindo é verdade a minha e-mail ainda que entra mas desespera a minha e-mail tem muitos outros que também não por e-mail tem um monte e marcas que trabalham com a casa alô que não trabalham com ele que está no cabo verde tem mais um temporário de boleco com você ainda espero que seriam convidados optical para a farmácia de mel que ainda fala sobre produtos de pele etc de cabo verde e que lá só que ela pode conseguir para muitas vezes é bom também falar de não sei falar uma que pode fazer que lhe nas redes sociais uma que divulga uma coisa uma que apresenta uma cabeça portugal não de lá cabo verde você pode conseguir divisão de marcas basicamente não não 7 marcas 7 marcas você dedica no mundo de influência mas também acredito em um erro eu tenho que ter vários meios 7 marcas 7 projetos eu gosto de fatura tem que ter dinheiro eu gosto de trabalho e fatura e fatura mas ingressa cada vez melhor sim aquela que se tivesse outra coisa por isso que falo um bocadinho sobre isso às vezes tem alguém que quer ser um exemplo mas tem aquela parte também obviamente não sabe sustentável a longo prazo ser influencer porque você sabe ganhar então aquela parte de business sai tipo eu que dê um conselho que você tenta nesse mundo primeiro eu tenho que ser o mais autêntico eu tenho que definir direito para que público que você trabalha a partir do momento que eu define e que marcas como estudiou tem interesse na boa também eu tenho que ser um serviço de qualidade um serviço de qualidade por exemplo uma marca está contratou eu tenho que dar o best tenho que dar o best para comunicar de melhor forma para marcas ser satisfeitos para bobo ser satisfeitos eu tenho que fazer mensagem de pessoas que cobram para tal marca ou para tal cena que chamam primeiro pergunta eu vou consumir aquele produto ou fazer aquele serviço por acaso nunca estou muito curto o coisa eu não sei eu não sei eu só para dinheiro eu vou fingir eu fazer mas porque só está a ser ali para os seguidores depende de pessoa a minha cancela marcas para que era coerente para uma hora cancela com marca de um energético para gastar antes energético até que ponto que faz sentido divulgar então concorda e tem outra perspectiva que está dependendo também de pessoa que você está fazendo aquele trabalho se for para dinheiro mesmo assim é também ser falso imagina por exemplo mil euros para ser uma marca para fazer a diferença na vida e que está sendo falso não aquilo que gente falou na prática não cacha me sempre sim ignora todas coisas acho que pessoas que vivem de redes sociais que têm aquele mediatismo têm que engolir muitas coisas às vezes mesmo tendo trabalho seguindo da fase ainda falso para quem sabe aquele coelho mas ao mesmo tempo não deixo de fazer isso tanto que cancela é não mas o paz que vale minha fome de vence é mais forte que minha paz e um sacrifício que qualquer coisa que não está fazendo na vida é sacrifício não tem que sacrificar alguma coisa e mim sabe mas sacrifica paz mas sacrifica cabelo entra num projeto de fazer um evento mas lá no fundo sabe uma coisa melhor pior não não frutos sim mas aquela pode ser em casos específicos né agora você aceita turucusa para morrer esse dinheiro se é um encontro que você faz obviamente turucusa não claro que tem um limite mas é um área mais difícil do que pessoas podem pensar pessoas que estão naquela área ali que estão falarem não crescer com ti ou não crescer carlos para morrer em todo já foi aquela coisa ali que sabe basicamente a realidade que vive acima está falado se não pega todos os problemas não sai na porta não bota na rua cada alguém está assim não não tem problema afinal coisa que é tão fácil imagina para não tiga tanto mim como bom não vem de longe não tem um caminhar aqui só as coisas sem plantas mas isso continua a ser uma coisa mais difícil que pega para fazer foi o podcast ali não tem produtora não tem nada às vezes uns amigos tem duas horas esperou e tudo que para grava não sei quantas é para ter o tchapel ainda com edita que ele é canada ele é canada edita que é mais tempo basicamente a mim nesse momento nunca tenho vida não 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 depois não tem os projetos que não estão fazendo depois não tem o o o o o o que tem que entrega trabalho e às vezes a faz a coisa e pedir desculpa mas então 24 horas não nem é caso é também de um combustível de criar algo mas está difícil mas é força uma uma hora que pessoas olham para mim e falam que você está na Portugal mas está vindo de Calverde como ninguém está vindo desse país é um calvordiana que está fora representa esse país e é tão bom por exemplo apresentar show de gil cimeiro na coliseu lotar de alguém e ser um apresentador o caso faz apresentação gostam de Paris fazer apresentação de Miss Calverde isso para mim tem seu significado viaja o mundo representa o país dá o melhor isso pessoas confiam como uma imagem que pessoas gostam que é transversal ou seja que tem um polêmico que está falando então às vezes é bom de pessoas que estão fazendo redes sociais que estão entrando nas redes sociais que estão tendo noção mais bom ter um cuidado com manutenção de imagem de coisas que estão pessoas que estão trabalhando com uma talento para fazer muitas coisas mas pessoas que estão mais além para se parar de fazer de outra forma não tinha muito mais abertura tem um influencer que tem marca que está friendly infelizmente não tem tantas pessoas que aproveitavam melhor seus conteúdos só para termina aquele tema que saída foi na altura de TCV foi para pedir licença sem licença só que eu nunca era de quadro mas eu não na minha cabeça mas teve aquele curso de apresentador de televisão e olha é para mim então já de vez em quando pessoas saí desse evento de uma forma até polêmica tipo evelize mas lá está também uma coisa importante para mais sair de algum lugar para morrer insatisfação ou alguma polêmica um cataflã para morrer não 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 você vê que foi para morrer e fazer tem que preservar um bocadinho também para morrer de qualquer forma eu juro companheiro carinhas no esteve era um trabalho win-win ganha de um lado que outro ganha de outro lado então lá está tem que focar naquela agora se houve desavenças se houve coisas mareado até fica tudo na passado é por isso que me restringe coisas nas redes sociais principalmente coisas que cria polêmica precisamente por aquela banca que cria polêmica e todo passageiro a vez está falando normalmente se você chatear com coisa e pessoas fazem opressão com certas coisas da duas semanas passa para tantas cenas simplesmente que fala sobre isso foi a melhor opção que você toma para morrer simplesmente está passa silêncio ouro 36 anos carlos tinha um certo idade que ou manda para aquela parte ou fingir egípcia ou botar um soco naquele momento da passa mas tudo é na hora se está chateado na hora terror baiana se está chateado não há uma cavala pena em estresse em desgaste não está larga lá não está passa não está dormindo já passa é para morrer um escolho leva vida goce assim é fogo diária mas é fácil é fácil foi feliz não é a mim é uma pessoa feliz mantém os momentos de altos e baixos de tristezas de infelicidade mas a maioria das vezes não é feliz mas claro eu vire um mar de rosas eu não está pronto nesse país não está pronto daqui a pouco como assim como assim quiser como assim de logo de pois porque a famosa sofre ali não a minha famosa sofre tem momentos que menos vão vou caçar na butera vou caçar no país destacava o que muita coisa por exemplo falta de minhas cozinhas minhas caras minhas amigas minha família minha mãe em termos de exemplo ou em termos de mensagem de uma pessoa que talvez tem algumas mulheres que estão hoje como referência deixavam alguma mensagem ou alguma coisa que nunca falam que eu gostava de apontar se eu pudesse falava uma menina de 13 anos gostaria estuda 13 anos a única função que eu tenho na vida para fazer com 13 anos é estuda é aquilo que os pais querem mas nada é isso que querem eu tenho o lazer o horário de brincar com as amiguinhas com a família mas o foco principal é estudo educação abre portas muitas para o monte de coisa e tem tempo para tudo tem tempo para estuda tem tempo para brincar tem tempo para namorar tem pressa com o namoro tem pressa com o anjo namorado tem tempo para pintar unha tem tempo para vestir determinadas roupas tem tempo para tudo para usar e nessa geração principalmente então espera mas se reconhece é complicado mas se reconhece mas tem tempo para tudo para fazer tudo mas foca essencialmente na educação na aprende na leitura nunca era lidera de livro e hoje em dia na minha cabeça está lendo então muda mas para o momento começa mais cedo é canto livro que já não podia ter lido te goste estar no tiktok e nunca pode ser hipócritas também eu diria que permite para a maioria que é tendência hoje em dia coisas que evoluem coisas que mudam no nosso tempo que tinha mas gostam mas foca principalmente nesse estudo no aprendizado na educação e para e para ter consciência mas tem fase para tudo coisa tem fase para brincar tem fase para estuda tem fase para namorar tem fase para vestir roupas de determinada maneira pintar unha e para ficar tem pressa você vive caridade com o seu carinho com o seu amor com o seu sabedoria principalmente sabe mas é fácil não nos topar porque assim para morrer já não passa aquela fase se calhar não passa numa altura que não era mais inocente nunca tinha tantas ferramentas modas esse negócio mas aquele que não puder deixa de bom de inspira de ser uma referência para aqueles mais novos que não pode deixar sempre principalmente informação educação e seu estudo então eu tenho de ser tão boa leitora agora em negócio agora eu tenho livro que não devia começar a ler se calhar se começava com 13 14 anos tinha um coleção mais grande de livros que já lendo se puder conseguir dividir no tempo TikTok estudos leitura muito que está que está por um doutor frances de livro tem que ler outros estilos de livro sempre mesmo estilos de livro mas é quem gosta não adora livros de autoajuda de despertar da consciência de energias e tem um autor que gosta imenso que é Eckhart Tolle e tem um livro de ser no começo a ler The New Awakening o poder do agora foi livro que em data chama mas tem sido A New Earth Awakening to Your Life's Purpose então ofereceu agora em inglês é sério o livro está novo está novo para morir em calheira não come a sangra dá um sono e mil únicas coisas que dá um sono livro de autoajuda mas o autor ele tem um podcast e tem um podcast ainda por cima ser podcast e e e e e e está falando quer dizer alguém que está mora pô entrevista tipo está falando não que está modera ser ser podcast é Oprah ok ok aí só é mais interessante para mim mas livro na início o primeiro livro de autoajuda que lê foi The Ego and the Present Moment o que quer dizer que não está fala tio o livro que lê de autoajuda e lê foi Rhonda Birney The Secret é aquela de um não tem não minha mãe tem alguns é que lê mas depois minha arma faça para encher um livro de autoajuda é um bocadinho basicamente coisas que nós estamos falando e basicamente coisas que dentro nós já não sabemos mas nós estamos esperando para aquela pessoa falando e para basicamente nunca fazer nada basicamente que ela que encher mas não não fazer nada não se levar livro de autoajuda não se fazer nada e todo dia todo santo dia todo ano saibam centenas de livros de autoajuda eu falo assim ok como é que você sai tanto livro de autoajuda como é que funciona assim mas provavelmente esta forma é autoajuda e se autoajuda a amiga é um autoajuda acredita mas ele toca em determinados pontos de bo para bobo bem desperta aquilo que sempre soube aquilo que está dentro de bo para ajudar a bo é bo sobre bo é calibre sobre bo não esta parecendo coisa prática que sim ok esta parecendo tipo não sei é tipo dietas como tem tantas dietas e como nenhuma funciona como deve ser e ninguém sabe nada sobre dieta as pessoas tem que tem que tem que pôr na cabeça mas realmente é que é uma dieta é comer bem e é que é só dieta que funciona para o magrice bobo tem um conjunto de coisas que está para o magrice é comer direito é dormir direito é deixa de ser sedentário e bebe água principalmente bebe água escolhas que você faz diariamente é que é uma dieta em específico claro que você é um atleta você tem certas dietas para você ter objetivos no corpo para certas competições ou certas coisas que você tem que fazer mas é alguém que crê de peso se você concha a cabeça se você sabe que é o melhor caminho mais fácil se não você ainda aconselhou a fazer começa aos poucos começa a cortar coisas que exagera maior açúcar maior farináceos álcool se você bebe água começa a beber um bocadinho mais hoje um bocadinho mais amanhã se você faz nenhum tipo de exercício físico começa com caminhada depois uma corrida vai para ginásio se você gosta de ginásio já tem um desporto que está feliz que está para virar e tudo que você gosta claro que você conclui e cria uma rotina rápida 21 dias mas tem que focar disciplinar você acredita uma coisa difícil vale a pena tudo que é difícil vale mais a pena tudo que é fácil também fácil também fácil também fácil e que é que 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 me gosta mais e para isso que não está muito mais bem disposto muito mais animado tudo está muda para encarar os problemas de forma diferente que você está treinando que você está sua desgraça mas pronto não está quase na fim que luto pergunta que luto coisas que perguntar bo era eu nota que quer fazer belipa moita chintima tchau mujer tem o mesmo tem história tchau parecido de pessoas que ta flan porra eu que ele também não sei tchau um coisa que na cabo verde não sei mesmo que usar mas lembra agora assim quanta pessoa fala disso que basicamente abusos que não está tcheca na sociedade de cabo verde que ta passa despercebido ou pessoas te fingem mas que está hoje para morrer uma coisa que está tão normal que está tcheca tipo sei lá exemplo de coisas que passa com que acredita mais finge acredita mais vergonha para morrer que tem um abuso principalmente hora que fala de abuso sexual o abusador sempre está na maioria dentro então tcheca mais vergonha que devia ser um monte de estrago mas tcheca mais vergonha de familiares e está sempre atento aos sinais menino está assinando o tempo todo o tempo todo e em chinas com códigos criança aprende rápido com exemplos em chinas exemplo li poritoca não põe um cor dá um exemplo chega na casa mamã e tio toca na zona vermelha já não sabe na zona vermelha caporitoca e começa desde cedo está em China com amigos tem determinado lugar comportamento e presta atenção no tempo todo criança até o silêncio de uma criança diz tudo é estranho porque ele é um tema que de maioria da maioria mesmo com pesar a maioria de mulher que maioria não fala tipo tio tio mas tio mulher de encontro com mulher ou ex que não teve algum envolvimento ou amigos amigas sofrem algum tipo de abuso quantas eram menores ou abusados de oito anos até a certa idade é uma coisa tão ridícula que tem que está por aí na caixa de comentário na stories eu abro caixa e falo assim quem teve alguma coisa nos manda nos escreve ali nossa história parecendo muito alguém a quantidade de alguém a mim falei assim nunca manca fosse aquele coisa ali para morrer quer dizer mundo está perdido e curioso foi dizer foi parecendo a mesma pessoa mais do que um mês das histórias diferentes professor e imagina imagina a trauma desse adulto hoje não pessoas com nome pessoas que estão falando boa professor boa é quase como cultura mas é quase como cultura de deixar aquele coisa bem labado e por exemplo caso tipo filho de canto bem nas redes sociais mostra menino de 15 anos menino que tinha 15 tinha 16 mas não afinal menina que tem 15 hoje ele documenta tem 16 anos um homem de 50 anos ele está tão normal que educa pessoas e tem que ser uma pessoa que tem um problema mesmo na cabeça mas o menino foi sentido e falou não você está ajudando para morrer e ter dificuldade a única forma de julgar aquele menino foi através de pegar através de fazer relação sexual ou fazer se mudir jura se mãe dê-lhe um saco de arroz dê-lhe um dinheiro eu é cantando de vir aquela criança é uma coisa tão estúpida e deixar mesmo revoltar para morrer em todo altura o dia e estatísticas e estatísticas mostra principalmente na época de pandemia mas aumenta casos de 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 violação casos de vbg também é triste é triste para morrer para ficar até a pensa na altura que não está com todo o mundo para o mundo para o homem para o homem com a criança é sério o homem está traumatizando o homem é preocupado tem que estar passando para sei lá educação sei lá enfim é muita coisa o homem tem que estar principalmente para morrer adulto é sempre preocupado para mim adulto a não ser que a menina pegue uma pistola na cabeça e se te dispara claro que não mas claro que o pai é sempre adulto fica aquela situação que tem uma pistola na cabeça e se te dispara vou é sempre culpado independentemente se menina sempre sempre se crer creva e tem abril na cadeira e fazer aquilo que é lá e vou pegar para morrer e tem abril que até importa vou como adulto a palavra de adulto tem e tem categoria e tem esse contrato que significa como significa adulto significa sabe mais do que uma pessoa que sabe que é menor então enfim acho que ele é um tema não se acaba num tema pesado vou lá pronto amava o porerita sempre não 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 thank you foi uma terapia ali não pode terapia sobre turcusa eu é antiga ele infalci nada ele pergunta clichê vou surpreender é vou curtir conversa que ele que ele conversa por isso que ele porque essa ele chama conversa que ele é conversa que nunca tinha e é um conversa que se calhar se não estava nos juntos se que tinha a câmara e aí que se calhar nunca tive com outros podcasts com outras pessoas que diam papel com ele obrigada por isso e obrigado e paixão para o chapéu para o chapéu para o chapéu para morrer mora um flow que é ninguém que sabe backstage que sabe minha boca monta turcusa minha boca que está ali 10 que hora está desgada com câmera mas apagou ainda tem a parte de edição ainda é patroa o chapéu e você parabéns para esse projeto enfim é difícil que as pessoas catou já mas obrigado obrigado para eles elogios certamente é um caminho difícil mas compensa a que tiver oportunidade de falar com o Catimuera de uma forma tão informela hoje ou não hoje parece como se fosse uma terapia Catimuera crush my crush forever crush e e a única desculpa que me tem depois que ele pode cair assim desculpa de falar com o que as pessoas que ainda gostavam de falar pessoalmente e foi um desse até parece nunca te fala até parece nunca te fala Catimuera no começo menino nós fica direto tem assunto se não puxa ali sem gosto Catimuera mandou boca até a próxima nós subscrevamos nós continuamos a ter apoiado nós continuamos até apoiar esse projeto e luta hoje até o próximo episódio converso uhuuu converso yeah ok ok tchau não sei alguma coisa sabe um beijo no meu coração vai beijo tchau beijo tá feito gosta você vem comigo aquele piteoco trazendo o bude a poupa ele na zileira agora não 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 pique bukram para Obrigado.